Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês mais alguns cartazes bem raros aqui da minha coleção. E caso vocês não sejam inscritos aqui no canal, clique no botãozinho aqui à sua direita e se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar. Curta, compartilhe esse vídeo com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca, o refrigerante e vem comigo! Como no vídeo anterior eu não estipulei nenhuma ordem, eu vou puxando os pôsteres aleatoriamente. Vamos começar então com o primeiro, que é esse aqui, que é clássico, O Inferno na Torre. Esse cartaz de cinema também, ele tem algumas dobras, como eu falei, o que interessa é ele ser original. Que inclusive junto com esse pôster, com esse cartaz, Inferno na Torre, Eu também tenho desse mesmo filme, os Lobicards, que são essas pequenas fotos que eu vou mostrar no final desse vídeo para vocês. Seguindo, eu tenho esse outro cartaz aqui, do filme italiano Cinema Paradiso. Essa é a versão também, da versão de cinema, né? Do clássico de Giuseppe Tornatore, Cinema Paradiso. Muito bom, para quem ama cinema, esse filme aqui é uma boa indicação. Outro cartaz agora é de um filme nacional, pessoal. De Hector Babenco, Pichote, A Lei do Mais Fraco. Com essa foto polêmica, aqui sem nenhuma censura, do ator, né? Do Fernando, que ele foi morto na vida real pela polícia. E aqui é uma cena do filme que eles utilizaram no cartaz, tanto na versão brasileira, que esse cartaz é nacional, como na versão estrangeira. Então esse filme é muito bom, estrelado por Marília Pera, direção, como eu falei, de Hector Babenco. Com certeza, eu tenho esse na coleção, também em DVD. E agora também eu tenho o cartaz original de cinema. Tem algumas dobrinhas, mas ele é original de cinema. O próximo filme é um da Disney, que seria o longa-metragem do desenho animado A Bela e a Fera. Olha só como é diferente. Nós que estamos acostumados já com a capa do VHS, ou a capa do DVD, ou até a edição em Blu-ray, são artes totalmente diferentes. Essa aqui é a arte no cinema, um filme vencedor de dois Oscars. E esse foi o cartaz exibido no cinema desse filme A Bela e a Fera. O próximo filme é de Steven Spielberg, um filme bem famoso, Além da Eternidade. Muito legal esse cartaz, com essas bordinhas brancas assim, que se tornou até um padrão da United Pictures, United International Pictures. E aqui temos o cartaz Always, em inglês, Além da Eternidade, com Richard Dreyfuss, Holly Hunter, John Goodman. Tá aqui o cartaz. Esse filme eu também tenho na coleção, a versão em DVD. O próximo cartaz lançado em cinema pela Warner, é com Glenn Close, John Malkovich e Michelle Pfeiffer. Ligações perigosas. Esse é o cartaz de cinema, mais a VHS, a fita VHS, veio com uma arte igualzinha a essa daqui. Claro, o DVD também, não me lembro o Blu-ray, mas a arte é igual a do cartaz de cinema. Esse também é um cartaz de cinema, é um pouco maior do que aqueles outros, pessoal. Ele segue aquela linha antiga da Paramount, da Universal, e são um pouquinho maiores que o tradicional 64 por 94. E para quem gosta de suspense, um clássico do suspense, na verdade, dirigido por Hitchcock, sim, é o clássico Psicose. Eu tenho cartaz, inclusive, do primeiro filme de Hitchcock, com Anthony Perkins. O cartaz de cinema original já está na minha coleção. Eu tenho esse filme também. E o cartaz. Olha só, pessoal, que legal essa arte. Essa arte, inclusive, também foi utilizada nas versões americanas. Eles fizeram várias versões, mas essa aqui é a mais conhecida de cinema. E seguindo a linha Hitchcockiana, além do primeiro filme do Psicose, eu também tenho na minha coleção os outros dois. E também os cartazes, sim, os cartazes de cinema. Psicose parte 2, a segunda parte com Anthony Perkins também. Esse cartaz segue aquele padrão antigo, né, da SIC, não, da Paramount, da Universal também, em que eles são um pouco maiores e têm essa borda branca, sendo maior do que o 64 por 94. E aqui está, dobradinho, carimbado pela Polícia Federal, que está pronto, apto para ser exibido nas salas de cinema, Psicose segunda parte. Um cartaz original de cinema. E finalizando a trilogia do Psicose, temos o 3 também. Tem o cartaz do terceiro filme, Psicose parte 3. Esse aqui, inclusive, foi dirigido pelo próprio Anthony Perkins. E uma curiosidade, não sei se é que aqui está refletindo um pouco a luz, que esses cartazes são bem brilhosos, aqui na chave, eu não sei se alguém tem esse cartaz também, o que eu achei curioso é que essa parte da chave, com o sangue, é um adesivo transparente colado em cima do cartaz. Eu não sei porque, eu acredito que seja por causa da censura, porque vocês podem ver que essa chave tem um chaveiro do Bates Motel, e esse chaveiro tem umas manchas de sangue. Eu coloco aqui contra a luz, eu acredito que eles devem ter posto essa chave com sangue depois, não sei. Se alguém souber, coloque aqui nos comentários, o porquê que a chave do Norman Bates, no cartaz do terceiro filme, foi adesivada. Eu até vi no Mercado Livre um outro cartaz desse mesmo filme, que também tinha essa chave adesivada. Eu coloco aqui contra a luz, mas não dá pra ver o que é. Eu acredito que seja por causa do sangue, não sei se a censura padiu, depois liberou. Enfim, cartaz do Psicose, parte 3. O próximo filme é de suspense, pessoal. Ele não está em muito bom estado, esse cartaz, foi bem usado, mas é original de cinema, ou de atração fatal, com a Glenn Close e com o Michael Douglas. Quem não se lembra da época do VHS desse filme, muito nostálgico dos anos 80, Atração Fatal. Também de cinema, como todos os pôsteres que eu estou mostrando aqui, todos são de cinema. Esse aqui é Meu Pai, Uma Lição de Vida. Muito bonito esse filme, é um drama. Eu tenho esse filme em DVD, com Jack Lemmon, com Ted Danson. E é um filme muito bonito, e um cartaz bem simples, mas ele tem aquelas ilustrações que eu até falei no vídeo anterior, que era muito comum nos anos 80. Eles faziam toda a arte do cartaz desenhada. No caso, dava um aspecto totalmente diferente desses cartazes tradicionais. Aqui, muito bom esse filme. Meu Pai, Uma Lição de Vida. O próximo cartaz é de Darkman. Quem gosta de Darkman? A Vingança Sem Rosto. Esse aqui também de cinema, já é um pouco menor que o cartaz anterior, porque é mais recente. Mas eu acho muito interessante também, segue aquela linha de ilustração, como os filmes dos anos 80 e 90, dirigido por Sean Raimi, só no Raimi, né? Um filme da Universal. E é esse aqui. Eu tenho na coleção e também tenho o cartaz de cinema. O próximo cartaz realmente também é um dos cartazes, não digo difíceis de achar, mas essa é a versão de cinema, é um pouco diferente da de vídeo, do filme O Anjo Malvado, com o rosto do Macaulay Culkin, cortado aqui pela metade. Vocês também devem estar acostumados com aquela capa do VHS, mais coloridinha, que tinha a casa no fundo. Essa versão, meio que só com os olhos, meio branco, meio azulada, é a versão de cinema do filme O Anjo Malvado. Aqui, desculpem o brilho, pessoal, que tem bastante luz aqui, os cartazes brilham bastante. Mas eu estou tentando colocar aqui, em alguns ângulos, para vocês verem direitinho a arte bem bonita dos cartazes. O Anjo Malvado. O próximo filme, do final dos anos 90, acho que é, 97. Prova final de Robert Rodrigues. O que é interessante desse cartaz aqui é as citações dos filmes aqui, Halloween, Inferno, esqueça tudo isso, porque esse aqui, de acordo com o cartaz, é que é terror de verdade. Prova final. É um filme de Robert Rodrigues, como eu falei, né? Tem um grande elenco, inclusive Elijah Wood está nesse filme. O nosso saudoso rapazinho lá do Senhor dos Anéis. Temos aqui, quem mais? Gente, eu vi esse filme faz tanto tempo. Eu vi no cinema, Jordan Brewster, Cleia Duvall, Laura Hennig. Laura Harris. Laura Harris. E, claro, nós temos Robert Patrick, o eterno policial lá do Exterminador do Futuro, policial de Mercúrio, está aqui no Prova Final. Outro cartaz que eu achei até engraçado que eles colocaram, também é um filme dos anos 90, esse de 95, Kids. Esse filme gerou muita polêmica pelas cenas de drogas. Eu, quando vi pela primeira vez, eu não entendi. Também era muito jovem, eu não entendi muito bem a proposta de se era um filme documentário ou se era um filme realmente de ficção. Mas Gus Von Sente, depois eu acabei estudando mais sobre o diretor, já vi outros filmes dele. E, claro, esse aqui é um dos meus preferidos, o Kids. Ele foi lançado aqui no Brasil apenas em VHS e pela Play Art. Eu acredito que esse cart... Eu não sei, eu não sei se esse cartaz é de cinema ou de vídeo. Acredito ser de locadora, porque está escrito Play Art Home Video. E eu não me lembro se esse foi um lançamento simultâneo. Mas, pessoal, prestem atenção que está escrito aqui na parte de baixo. Eu vou até aproximar para vocês, porque esse filme... Deixa eu só um pouquinho. Deixa eu dobrar aqui. Infelizmente, vou ter que dobrar. Ele já está dobrado mesmo. Então, eu vou tentar focar. Olha só o que eles me colocam na propaganda do filme, pessoal. Devido à polêmica, você vai ter que assistir o filme e contar para o seu filho. Ou seja, não pode assistir crianças, não pode ter adolescentes e jovens vendo esse filme no cinema. Pura besteira. Aqui, Kids. É uma curiosidade. Eu achei interessante desse cartaz, essa censura. Por isso que eu não sei se a versão de cinema tinha esse avisinho aqui por cima. Se vocês souberem, coloquem aqui nos comentários. O próximo filme, para quem ama terror, para quem ama Wes Craven, é um filme clássico. Todo mundo já deve ter visto A Maldição de Samanta. Olha só, pessoal, que interessantíssimo esse poster, essa ilustração lindo. A capa do VHS, inclusive a versão em VHS, é igualzinha a capa do filme de Wes Craven. Tem aqui a ilustração, tudo feito novamente à mão. Olha só os detalhes, pessoal. A menina é um robô. E aqui a gente vê por baixo da pele, que está toda se rasgando. A parte de baixo, sendo o robô. Que interessante. Com a Christy Swanson, a nossa querida Buffy, a caçadora de vampiros. Esse cartaz é bem oitentista. A Maldição de Samanta. Aqui são os lobby cards distribuídos nos cinemas. Apesar que o título do filme está em inglês, ele foi distribuído nos cinemas brasileiros assim. Eles foram expostos assim. Inclusive, esse último aqui, a parte do nome do filme foi cortado. Mas ele pertence a esse conjunto de lobby cards. E por hoje é só, pessoal. O que vocês acharam desses cartazes? Vocês querem mais vídeos sobre cartazes? Caso você não seja inscrito aqui no canal, clique no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ative a sinetinha para saber quando o outro vídeo estiver no ar. Curta, compartilhe esse vídeo com os amigos e siga o Ontem dos Cinemas nas redes sociais. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá, pessoal! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma